Platin... Você tá bom, Platinovski? Começando aqui mais um vídeo de Mission Evo. Galera, olha só, bem, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, esse aqui é continuação, tá bom? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, Platinovski. Corre e segue o Alpha também lá na Costa TV, Platinovski. Olha só, galera, como vocês viram no vídeo de ontem aqui, troca, então hoje eu tô continuando. É, vou... Tava vindo raidar essa base aqui, né, galera? Raidar uma base grande, né, bem? E finalmente, né, troca, minha cama já tá ali, já tá tudo preparado, tava só esperando liberar o horário de raid. Já liberou e agora a gente vai começar a raidar. Como vocês podem ver ali no triangulozinho, ó, onde mostra que tem ember, galera, vocês podem ver que tem um triângulo, né? Então quer dizer que tem acima de 10 ember, tá, troca? Como ela tem tipo uma estrela, é porque ela tem acima de 30 ou 40, tá, troca? E quando ela tem só o ember, só o desenhinho aí daquela bolinha piscando, isso quer dizer que ela tem somente até 5, tá? Então tem no máximo 5 ali. Aí quando ela tem um triângulo, quer dizer que tem acima de 10, tá bom? Bom, começando o raidzinho aqui então, né, bem? É a base e parede dupla, né, tropa? Então vai dar um pouquinho de trabalho pra raidar, mas eu trouxe bastante C4 também, dinamite, então vai ser bom, né, bem? Abamba! 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 Cuidado que explode, viu, Platina? Platina, aparentemente, parece que o dono da base tava online até agora há pouco, parece que agora ficou off, não sei porquê. Deve ter ido dormir, né, tropa? De certo, até ficou acordado a madrugada inteira, aí na hora que liberou a hora de raid, acabou indo dormir, né, bem? Platina acabou trocando a noite pelo dia, né, Platina? E agora vai tomar o famoso raid off, né, bem? Porque não aprende, né, bem? Fica acordado de dia, aí chega de noite e vai dormir, quer dizer, fica acordado... É, fica acordado de noite e de dia vai dormir, é, ele troca as bolas, né, bem? Troca a noite pelo dia, literalmente. Abamba! De novo, abamba! Ah, esqueci que a parte dupla, meu Deus, acabou as dinamites, agora vai tudo na C4 mesmo. Opa! Para de dar soco, bem pra meter bomba! Bom, aparentemente, galera, com certeza, né, vai ter luxo nessa base aqui, troca. Como eu falei pra vocês, né, galera, eu preciso muito pedra, ferro e steel também, né, galera, que é uma coisa que eu preciso muito. Pra poder terminar de upar minha base, né, a base já tá pronta, né, tropa, só que falta upar ainda. Oxe, tá aberto aqui em cima? Meu Deus, tá aberto aqui em cima, tropa! Ô, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Eu não quebrei aqui em cima, tropa. Por que que tá aberto aqui em cima? O Platinum não ia deixar aberto, não? Só se ele for muito doido, né, tropa, deixar esse aqui aberto. Ou será que era uma escotilha? Vou pegar esse daqui, galera, porque às vezes eu preciso colocar uma cama, alguma coisa ali fora, meio urgente, né, tropa? Porque, como vocês sabem, galera, aqui é o contrário, né, tropa? Porque a cama, ela tem mais tempo, né, se eu não me engano, é 5 minutos. E já o saco de dormir é 3 minutos, então o saco de dormir é mais fácil você colocar, né? E agora diminuíram também, se eu não me engano, a quantidade de pano que você usa pra colocar, né? Agora era 10, antes, se eu não me engano, antes era 30, né, tropa? E agora ficou mais fácil. Então o bugzinho da mira, né, tropa, ainda continua mesmo, depois da atualização, eles atualizaram justamente pra tirar esse bug da mira. Mas o bug ainda continuou, né? E agora tá com um pouquinho piorzinho, né, tropa? Porque agora ele buga a arma também, né? Mas já logo, logo já entra a atualização e já arruma isso daí também. Ó, o lutizinho já tá aqui em cima, tropa. Ó, mas então se o cara viesse raidar por cima aí, ó, boa. Ó, e tropa, se eu viesse raidar por cima aqui, apesar que ele não tinha como pular, né? Não sei o que eu pulasse de cavalo, né, tropa, mas daí morre também. Então o certo, quando você vai raidar de cavalo, tropa, pra pular, um pouquinho antes de você cair no chão, você pula do cavalo. Aí você não toma dano e nem o cavalo. Esse é outro bugzinho também. Mas também já reportei isso daí, foi o Platinovski. Então em breve já vão tomar o famoso também. Quem tiver usando isso daí, né, não vai conseguir usar mais, né, Platinovski. Nossa, galera, pedra. Boa, 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 Platina. Muita pedra, bem, muito madeira e ferro também que o Alpha precisa. Platina tá precisando de um ferro. O Platinovski, a base do Alpha tá precisando, né? Bem, muito ferro, pedra, madeira. Não, madeira não precisa mais não, galera. Só pra poder queimar mesmo, pra fazer carvão. E pegar, fazer pólvora, né? E também, é, tem que fazer pólvora pra fazer munição e também tem que fazer bomba, né, bem? Ó, veio 11 Ember, galera, tá vendo? Se tivesse 9 Ember, não ia mostrar aquele triângulo, tá, galera? Onde mostra que tem Ember por perto. Aí ia mostrar somente uma bolinha vermelha mesmo, normal, tá? Como sempre mostra. Então quando vocês vão raidar, pra vocês saberem quantos loot, quanto de Ember que tem na base, é só vocês fazerem isso daí, tá bom? Então vocês sempre olham onde tá mostrando o Emberzinho, ó. Onde tá aquele quadradinho lá agora, galera? Lá do lado do mapa lá, ó, tem aquele quadradinho. Quando você tá chegando perto do Ember, ele mostra um Ember ali, né? Então, aí saiu uma tática, né, bem? Uma estratégia pra vocês saberem se a base tem bastante Ember ou pouco Ember, né? Pra vocês saberem se a base é a base do Top 1, a base do Top 2, Top 3. Pra vocês saberem de quem que é a base, tá bom? Então vocês sempre... Ah, outra coisa também, galera. Por exemplo aqui, ó. Se você chegasse aqui na base, pra você saber de quem que é a base, ó. Aqui embaixo da fotozinha, da foto do meu personagem ali, Tropa, vocês tá vendo que tem um negocinho tipo um símbolo de mapa? Pois é, vocês apertam ali em cima, vai aparecer o nome da pessoa que tá perto, tá? No caso aqui do personagem. Vocês podem ver que sempre que eu olho pra ele, ó, aparece aquele negocinho ali, Tropa. Se você clica ali em cima, você mostra pra você quem que é o nome do cara, tá? Mostra o ID, mostra o personagem, mostra tudo. Então ali é pra ver quando você vai reportar alguém, alguma coisa assim também. Você olha pra pessoa ali e aparece já pra você quem que é, tá? Aparece o perfil completo. Bom, Tropa, eu ia levar esse loot pra base, eu ia pegar só o loot mais importante, mas como tem muito loot importante aqui, Tropa, eu vou pegar todo o loot, tá? Vou deixar só o que eu não quiser mesmo, Tropa. Porque eu não vou usar, né? Às vezes alguma coisa que você usa pra fabricar Thompson, essas coisinhas, galera, que é já um pouco mais atrasado no servidor, né? Porque eu já tô bem adiantado, então eu não preciso mais nada disso. Arma fraca, roupa fraca, essas coisas. Não preciso mais. Então isso daí eu não vou pegar e nem pra triturar, né, Tropa? Porque eu já tenho tudo aprendido. Porém as outras coisas que eu não queria pegar, eu vou pegar também, Tropa. Pra triturar, pegar steel, essas coisas assim, né, Tropa? Então eu vou fazer aqui um jarvãozinho, já upar pra ferro tudo. E vou pegar todo o loot dali, Tropa. Aí eu vou levando pra base aos poucos, né? Eu acho que eu vou fazer também, galera, o refinador de óleo pra colocar na base. Agora o triturador, né, Tropa? Como vocês puderam ver aí, depois da atualização, agora o triturador você consegue em vários locais, né, Tropa? Por exemplo, ali na... Acho que eu esqueci de dropar as bombas aqui, ó. Já raidei, não preciso mais levar a bomba. Agora eu só vou levar só os Ember, mesmo que não tem como dropar, né, Tropa? Se eu dropar aqui vai acabar sumindo, né, Bem? Então o Ember, eu vou ficar com ele na mochila mesmo. Mas eu vou pegar todo o loot lá, vou guardar aqui no jarvão. E aí depois eu já vou levando pra base, né, Tropa? Aí eu levo já logo o loot mais importante primeiro de moto. E aí depois eu dou liberação e vou embora de cavalo de novo, né? Eu fico transportando o loot de cavalo até terminar de teletransportar tudo. Falando em teletransporte, eu já aprendi o teletransporte também, só que não fabriquei ainda, né, Tropa? Aqui lá é uma coisa realmente muito boa, galera. Sensacional. Pra você transportar loot, essas coisas assim, né? Acabou quebrando a escada aqui, galera. Eu vou pegar uma madeira aqui fora e fazer uma outra escadinha. Eu nem vi a hora que quebrou aqui dali. Eu acho que foi na hora que eu tava raidando de cima pra baixo, né? Ó, fabricar uma só é só pra terminar de subir ali. O bom que precisa de escada pra subir, né, Tropa? Daí se alguém chegar aqui pra dar counter raid, eu consigo, enquanto o cara tá subindo na escada, só que ele apontar a cabecinha ali já era, né, Bem? Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, né, Tropa? Até agora a minha base ali, galera, a base anti-raid lá do leste, até agora, Tropa, tá top, galera. Ninguém até agora... Pô, apesar que até agora foi um platininha lá, quebrou um rastreador, não. Acho que deve até quebrar até na flecha. Mas até agora... Nossa, isso é muito luxo de raid, Tropa, olha isso. Mas só que até agora ninguém foi lá pra raidar, não, Tropa. Por enquanto, foram lá pra raidar, né? Mas só que só olhar a base e sair fora, né, Tropa? Não sei se é porque a base é muito grande, alguma coisa assim. Porque aqui no Project Evo, geralmente, a galera faz base pequena, né, Tropa? Eu até agora não vi uma base muito grande assim também, não. Até porque se você faz base muito grande aqui, dá aquele bugzinho de render, né, Tropa? E aí a pessoa consegue olhar onde tá o luxo da base. Aí se você esconder o luxo, já era, né, Bem? Uma pessoa consegue olhar tranquilamente. Então a galera prefere fazer base, por exemplo, desse tamanho aqui, galera. É uma base grande. Mas não é tão grande assim também, né? É uma base do tamanho padrão, né, Tropa? Só que é parede dupla. Então esse aqui é o tamanho de base que eu sempre vejo por aí, né, Tropa? Apesar de ser parede dupla, né, galera? Se ele tivesse feito só dois andares, o último andar ali de teto e o primeiro andar pra guardar o luxo, essas coisas, e o passe tudo pra estilo, Tropa, ficaria muito difícil de raidar essa base aqui, ó. Muito difícil mesmo. Só que tem que colocar muro também, né? O muro não se pode ir pra ferro mesmo. Ou pedra, alguma coisa assim. Coloca umas duas, três camadas de muro. Só pra poder atrasar, galera, quando começar o raid, né, Tropa? Bom, vou terminar de quebrar tudo aqui logo, galera. Depois a gente vai pegando o luxo no chão. Essas munição de nove minutos não vou pegar também. Apesar que agora eu tenho, é... Apesar que agora eu aprendi também a MPX, né, Tropa? Só que a MPX eu prefiro não usar, galera. Eu tô usando agora mais a AKM. Nem a M4 não tô usando mais, Tropa. Por quê? Porque as Sniper, galera, geralmente eu uso Sniper e um fuzil. Só que a Sniper, ela é M762, né, Tropa? Quer dizer, a Sniper, ela usa munição 762, né? Que é a munição mais forte. E a AK-47 também usa munição 762. Já a M4, ela usa munição 556, né, Tropa? E a MPX é munição 9mm. Ou seja, se eu usar uma AK e uma Sniper, eu teria... Quer dizer... É, uma AK e uma Sniper, eu teria que usar somente munição 762, né, Tropa? Então, eu pego ali 400 munição, pronto. Eu posso ir pro PVP, posso pegar um drop, alguma coisa. Porém, se eu for pra usar uma M4, por exemplo, e uma Sniper, que eu gosto de usar... Aí eu teria que pegar, por exemplo, 300 munição 556 e mais umas 100 ou 200 munição 762, né, Tropa? Por causa da Sniper. Ou seja, resumindo, eu teria que pegar dois tipos de munição, né, galera? A mesma coisa se eu tivesse pegado uma Sniper e uma MPX. E o certo é que é sempre bom você pegar só um tipo de munição, né, galera? Carregar só um tipo de munição na baga e na mochila, porque é muito mais fácil, né? Então, eu tô começando a usar agora AKM e Sniper, né, Tropa? Porque daí eu uso só um tipo de munição. Sem falar que, às vezes, mesmo com um tipo de munição, só você acaba esquecendo ainda de pegar munição e ir pro drop, alguma coisa, né? Pega só a arma. E aí, quando for dois tipos de munição, é pior ainda, né, Tropa? Então, eu vou amenizar um pouquinho o problema e vou começar a usar AK, né? A M4, né, ela é muito boa, galera. É uma arma sensacional, muito bonita. Eu acho ela muito linda, né, Tropa? Tanto na vida real quanto em jogos, né? A M4 é uma arma muito bonita, no meu gosto, né, Tropa? Pra mim, é um dos fuzils mais bonitos que existe. Porém, tem esse probleminha, né, Platinose? Que aqui nos jogos tem esse probleminha aí da munição ser diferente, né? Pesanque na vida real também a munição é diferente, né, Platinose? Uma vez que... Galera, tem muito loot nessa base, Tropa, muito. Olha o tanto de engrenagem. Uma coisa que eles mudaram, galera, que eu achei sensacional também que eles mudaram, foi a questão dessas engrenagens, por exemplo, ó. Nossa, tem estilo, ó. Essas engrenagens, por exemplo, antes você colocava somente 10 por cada slot, né, Tropa? Cada quadradinho, era só 10 em engrenagem. Aí você ia colocar nos baús, dava 40 engrenagens e enchia o baú, né? E agora ficou 20 engrenagens, né, Tropa? Uma coisa que ficou bem legal. Mas eu acho que essa questão de loot aí, Tropa, deveria ser igual no leste, no Rush, esses outros jogos aí, né, Tropa? É padrãozinho, né? Que é 10 engrenagens, 10 chapas, 20 cordas, tem 20 agulhinhas, essas coisas assim, né, galera? É meio padronizado, né? No Rush também é assim. Na verdade, todos os jogos sobre eventos foram baseados em cima do Rush, né, Tropa? O Rush foi um dos pioneiros, né? E é um dos melhores jogos até hoje, né, Tropa? Não tem que... Pra bater no Rush até hoje, não tem, né? É um dos melhores jogos, né, Tropa? E o jogo completo, né, Bem? Realmente muito completo. E agora tem jato, galera. Pra quem não assistiu o vídeo lá do último sobrevivente, Tropa, corre lá no canal dele pra vocês assistirem, galera. A última atualização que teve agora do Rush, tem até mesmo jato, Tropa. Jato de guerra, Bem, lá no Rush, Tropa. Imagina só que trem mais legal, galera. Quando eu vi aquele vídeo do último sobrevivente, eu fiquei maluco, Tropa. Até pensei, cara, agora eu tenho que voltar a jogar esse Rush. Não é possível. Eu tenho que jogar esse jogo, Bem. É muito bonito, galera. O jogo é muito bonito mesmo. E agora aquele jato lá passando, né, Tropa? Que vocês sabem que eu... Pra quem não sabe, o Alpha é piloto de avião, tá, galera? E eu sou muito, muito apaixonado, desde criança, apaixonado pela aviação, tá, Tropa? E principalmente por jatos, né, Bem? Então esse jato aí, galera, é muito bonito, Tropa. Muito bonito mesmo. E agora imagina você jogar um joguinho e ficar vendo as coisas lá que você gosta, né, Bem? É muito bom, Platinovski. Bom, galera, eu vim aqui pegar o resto dos últimos, né? Os últimos... Coisas aqui mesmo. Acho que eu não vou pegar mais nada aqui, não, Tropa. O resto eu vou deixar sumir tudo. Engrenagem, já tem quase um baú de engrenagem na base. E como eu jogo solo, galera, eu sempre pego a sua e pra triturar, né? Por exemplo, agora eu já peguei tudo, né, Tropa? Já aprendi tudo. Então eu não preciso mais triturar nada na base. Então eu não vou nem pegar a luz pra triturar mais, não. É. O gabinete tá travado, né, Tropa? Com o cofre, tá com senha. Então não adianta ficar ali tentando quebrar. Ah, tem muita gente também que fica perguntando. Ah, Alfa, se quebrar o teto... É, por exemplo, aqui, ó. O teto tá... O gabinete tá em cima do teto. Ah, Alfa, se eu quebrar o teto, o gabinete vai cair pra baixo? Não, Platinosa. O gabinete vai ficar aqui flutuando. E se eu estiver em cima da fundação, Alfa? Se eu quebrar a fundação, o gabinete vai quebrar? Não, Platinosa, que ele fica no chão, tá? Se você errar aí da parte de um teto, onde tá o gabinete, o gabinete vai ficar flutuando no ar. Ou ele vai cair pra baixo. Cair pra baixo. Cair pra cima não tem como, né, Platinosa? Ou ele vai cair no chão, né, Platinosa? E vai ficar lá, tá? Ele não quebra, tá? O gabinete, tá, Tropa? Não tem como você quebrar o cofre aqui no Mission Evil, tá bom? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né, Platinosa? Porque o cofre, ele é literalmente um cofre, tá? O que você guardar ali dentro, só se você mesmo tirar ou se você esquecer de colocar a senha, tá? Igual o Splatina fez uma vez, numa base com o High Day. Mexer na configuração do jogo e não deixar que coloque a senha automática, né, Tropa? Aí você deixa sem senha as portas, sem senha nos baús, no gabinete, essas coisas, aí a pessoa consegue pegar, tá bom? Mas se não for isso, não tem como. Fazer uma fotinha de capa aqui, né, Platinosa? Pra ficar bem bonitinho pra vocês, ó. Pra chamar a atenção dos Platinosa, né, Platinosa? Você já assistiu esse vídeo? Bem, corre, Platinosa, deixa o like nesse vídeo aí, porque senão o Alfa vai fazer uma cumba. E aí, já sabe, né, Platinosa? Você vai tomar ali o famoso. Vou levar os últimozinhos hard aqui, né, Tropa? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, galera. Eu tava indo pra base aqui, ó. Os Platinosa começou a comentar na rodada de guerra e descobrir que o Alfa tá aqui no servidor, né, bem? E acabou descobrindo que era fã do Alfa aí, né, Tropa? A gente vai jogar junto agora, mas vai jogar junto separado, né, Tropa? Porque eu vou continuar na minha base solo e eles vão continuar na base deles. Se ele precisar de ajuda, eu vou lá ajudar. E se eu precisar de ajuda, eles vêm ajudar. Mas é isso, Platinosa. O vídeo vai ficando por aqui, ó. Agora estamos no top 2, ó. Valeu e tchau. Obrigado. Obrigado.